Olá, bom dia pra você! Seja bem-vindo ao nosso Igreja em Saída, programa que leva até sua casa, sua família, sua comunidade, as principais notícias da nossa igreja. Com muita alegria que a gente chega aqui na sua TV em mais um dia, encerrando mais uma semana juntos, viu? Espero que esteja tudo bem aí com vocês e vamos juntos, então agora, ficar por dentro dos destaques da nossa igreja, começando com notícias internacionais. Nós mostramos aqui, no nosso programa recentemente, o envio dos símbolos da JMJ, que estavam com a juventude portuguesa, para os jovens da Coreia do Sul. Esse momento marca o início de uma bonita peregrinação pelo território do país asiático. Um momento aguardado pelos católicos que vivem por lá e que foi celebrado de diferentes maneiras ao longo desta semana. A cruz e o ícone mariano, que acompanham toda a Jornada Mundial da Juventude, chegaram à Península Coreana ontem. Eles vieram de Roma após serem oficialmente entregues à delegação do país asiático, na solenidade de Cristo Rei. Os símbolos foram tirados das caixas de transportes e montados na Catedral de Mie Ong Dong, na capital Seul. Depois, fiéis puderam participar de diferentes momentos celebrativos de acolhida, com músicas, cerimônias e também a participação na Santa Missa. A Jornada de Seul será realizada em 2027 e, pela primeira vez, acontece em um país que tem católicos como minoria, cerca de 10% da população. O Vaticano entende que essa será uma oportunidade de diálogo e fraternidade com outras religiões. Está aí, né? Então, um momento tão aguardado pela juventude coreana, mas, de certa maneira, pela juventude no mundo todo, né? Que já começa a se mobilizar, se programar, fazer aquelas economias, né? Para poder participar desse momento celebrativo em Seul em 2027. A Igreja no Brasil tem dado apoio aos jovens de diferentes maneiras, com subsídios, formações, para que todos estejam nesse caminho. Primeiramente, olhando para o jubileu da juventude, que celebramos ano que vem, no ano jubilar, e depois, já pensando na Jornada Mundial de 2027, lá na Coreia do Sul. Agora, a gente traz os destaques da Igreja no Brasil, como mostramos aqui no nosso programa. Começou ontem, quinta-feira, uma das maiores manifestações de fé popular no estado do Pernambuco. A festa de Nossa Senhora da Conceição, conhecida como a Festa do Morro. Realizada no bairro do Morro da Conceição, na zona norte do Recife, a celebração atrai milhares de fiéis que sobem ao morro para homenagear a padroeira, agradecer por graças alcançadas e renovar suas preces. Essa abertura ontem, então, aconteceu com uma procissão, que saiu do Parque Urbano da Macaxeira, em direção ao santuário, onde aconteceu o hasteamento da bandeira e a Santa Missa de abertura, celebrada por Dom Luiz Pepeu. A noite também foi marcada pelas homenagens às vítimas fatais da tragédia ocorrida no santuário no mês de agosto. Esse momento celebrativo, então, se estende ao longo dos próximos dias e a gente vai trazendo aqui no Igreja em Saída informações dessa manifestação popular e da devoção mariana lá no estado de Pernambuco, tá bom? Agora a gente segue com as notícias da Igreja no Brasil, com destaques da CNBB na região nordeste, mais uma vez. O secretário da Comissão Regional para o Ecumenismo e Diálogo Interreligioso do Regional Nordeste II da Conferência, Padre Fábio Potigar, é um dos convidados do Fórum Nacional de Turismo Religioso. Esse evento acontece desde quarta-feira, de maneira virtual. Inspirado pelo Conselho Vaticano II, que no ano que vem completa 60 anos de sua conclusão, o fórum tem como tema o turismo religioso como fonte de ecumenismo e diálogo interreligioso. O mote será aprofundado por meio de palestras e mesas de debate, reforçando que esse segmento do setor turístico deve ser visto em sua diversidade religiosa e cultural. Uma maneira da Igreja fortalecer o seu trabalho e a sua missão evangelizadora também é com essa preocupação com o turismo e com o acolhimento de pessoas que visitam santuários, dioceses e arquidioceses pelo Brasil. Bem, sexta-feira, você que nos acompanha sabe, é dia de contarmos com a participação do Observatório da Comunicação Religiosa, sempre nos propondo reflexões pertinentes para os dias atuais, falando sobre a nossa atenção com a comunicação e, dessa vez, refletindo o papel dos influenciadores, ou como chamamos dentro da Igreja, dos missionários digitais nas redes sociais. Vamos acompanhar. Olá, o Observatório de Comunicação Religiosa reflete sobre a missão dos comunicadores católicos e influenciadores digitais que devem ir além da busca pela popularidade e a obsessão por métricas como curtidas, seguidores ou visualizações. A verdadeira influência não pode ser medida por números, mas pelo impacto real que suas palavras e ações têm na transformação social da humanidade. Os influenciadores digitais cristãos são chamados a se tornar um reflexo bem genuíno do amor, da compaixão de Jesus, que se combadece com os famintos e sedentos, e não apenas pela forma material, mas também no profundo sentido da fome espiritual e da sede de justiça. No entanto, essa missão enfrenta algum grande desafio de como realizar esse chamado que Jesus de Nazaré nos faz, quando muitas vezes as plataformas digitais perpetuam um vazio existencial de uma sociedade marcada por profundas crises sociais, como abandono, marginalização, fome, e todas essas realidades que se tornam cada vez mais evidentes. A verdadeira missão de um influenciador, de uma influenciadora digital cristã, ou cristão, é estar sensível à dor dos outros, é usar a sua voz para ampliar ou amplificar as necessidades de ajuda, sobretudo aos mais necessitados da nossa sociedade. É estender a mão com compaixão, com solidariedade e com justiça. O nosso querido Papa Francisco, em suas mensagens, em uma delas do Dia Mundial das Comunicações Sociais, já nos advertia que a tecnologia, por mais sofisticada que seja, ela não pode substituir a sabedoria do coração humano. A inteligência artificial, por exemplo, ela pode otimizar processos, mas ela não pode sentir, acolher ou transmiter uma verdadeira conexão ou compaixão humana. A comunicação digital sem toque humano, como diz o Papa Francisco, ela corre o risco de se tornar vazia, distante e até, às vezes, prejudicial. Portanto, abraçarmos as ferramentas tecnológicas, nós devemos lembrar que elas precisam ser usadas para construir pontes entre as pessoas e não para aprofundar ou distanciar nas divisões. Assim, o papel dos influenciadores digitais cristãos é mais do que simplesmente acompanhar ou compartilhar mensagens. Trata de verdade de construir uma verdadeira rede de solidariedade e de compromisso social. Importante essa fala da irmã para nós, né? Lembrarmos que as redes devem propor justamente isso para nós, né? Pontes, conexões, não é diferente com a presença da igreja e de todos nós católicos no ambiente digital, principalmente essas pessoas, né? Que inspiram, influenciam, são observadas por tantos católicos possam ter essa consciência na hora de anunciarem o evangelho e de estarem presentes nesse ambiente. E agora, destaques do portal de notícias da CNBB, adolescentes protagonistas da Pastoral do Menor Nacional participam, de 29 de novembro a 1º de dezembro, do Encontro Nacional da Escola de Cidadania Dom Luciano Mendes de Almeida. A atividade, que tem como tema Política de Proteção Integral de Crianças e Adolescentes, Direitos, Cidadania e Protagonismo para Fazer a Diferença, reunirá também coordenadores e educadores da Pastoral do Menor Nacional. Durante o evento, a Pastoral, que é um organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em parceria com a Pastoral do Menor no Regional Leste 2, trabalhará o planejamento de implantação da PPI nas mais diversas regiões do Brasil. Então, as notícias dessa expectativa e também o acompanhamento desse encontro, você confere lá no site da CNBB. E você sabe, né? Com o tema Jesus, nossa esperança habita entre nós, é nossa missão anunciá-lo. A campanha para a evangelização foi lançada oficialmente no domingo, dia 24 de novembro, Solenidade de Cristo Rei. E o portal da CNBB destacou alguns pontos essenciais para que você conheça e entenda mais sobre essa iniciativa. Porque ela é realizada no período do advento, a temática deste ano, que é inspirada no Jubileu da Esperança de 2025, e também a importância dessa campanha no financiamento de projetos e iniciativas de evangelização da nossa igreja. Uma matéria muito importante, muito bacana, que você acompanha lá no site da CNBB. Bem, assim a gente encerra o programa de hoje com imagens ao vivo do Santuário Nacional de Aparecida, capital Mariana da Fé. Fica aí a imagem da Passarela da Fé, cartão postal da cidade de Aparecida. Um abraço a todos vocês que nos acompanharam ao longo dessa semana. A gente se encontra na segunda-feira, se Deus quiser. Até lá!